E hoje eu vejo o povo bem distante do que ele sonhou ali E eu vejo o povo bem distante do que ele sonhou Olho pro chão, olho pro céu, vejo o réu, vejo o pai O homem cai, mas já não, segura na mão e vai Abro a lente, sigo na paz e se faz o que eu fiz Não corrigi, foi erro meu, sim, eu sei Aparentemente eles de aparência vivem Nós de verdade morremos, não vemos, perdemos ao menos ou mais Dos nossos pais, ancestrais, controladores de viagem astrais Não sabem mal o que faz, não poder viajar De frente ao mar, de africos na terra Grande alas, em tempos de guerra A alegria e a alegria faz nascer E impossíveis sentimentos novos Que te fazem abraço Novos tempos estão devolvidos Pra você se abrir a mente e tentar Novos tempos estão devolvidos Novos tempos estão devolvidos Novos tempos estão devolvidos Corria em grande alforia, hoje o contagia a sociedade, gostaria de saber o porquê, de tanto porquê, de proibir você transceder, saber o porquê, de proibir você. Se segue desigualdade, se é uma rompida, feita de barro, na real, real inspiração, racional, espiritual, magitação, nutricional, só prestar atenção, institucional, reforma na educação. Quanto tempo faz que eu tô aberta, quanto tempo faz que o tempo não deixa mentir, não, não, quanto tempo faz que eu vira mano, gaga, grava, derrima, bolando e fumando com água, o sono cantando a quebrada. Quanto tempo faz que eu vivo jogo insano, quanto tempo faz que eu corro atrás dos meus braços, quanto tempo faz que a vida é louca, ela tira a roupa de rima, a bicha, uma atrás da outra, sem coisa pouca. Quanto tempo faz que eu tô nessa porra de rédea, quanto tempo faz que eu aprendi a cantar o pé, Quanto tempo faz que eu faço fumaça na sopa, porque a vida é um barro de adoeiado, não muda de papo, deixa o chapar, deixa o chapar, deixa o chapar, Quanto tempo faz que eu faço fumaça na sopa, deixa o chapar, deixa o chapar, deixa o chapar, deixa o chapar. Quanto tempo faz que eu faço fumaça na sopa, deixa o chapar.